Caros colegas, professores, investigadores, funcionários, estudantes, vivemos nos últimos três meses uma situação muito difícil, uma situação de crise, de emergência, que exigiu medidas de confinamento, mas soubemos dar uma resposta adequada à situação de emergência. Soubemos, sobretudo, dar continuidade às atividades letivas, garantindo que todos os alunos do ISCTE, garantindo-lhes o acesso às atividades que estavam planeadas. Com o apoio dos serviços, com o apoio de todas as unidades orgânicas, foi possível dar continuidade às nossas atividades e cumprir a nossa missão. Quero, em primeiro lugar, dirigir a todos uma palavra de agradecimento pelo trabalho, pelo empenho, pelo contributo que todos deram para que o ISCTE continue a ser, para que o ISCTE se afirme como uma universidade inovadora. As respostas de emergência não são respostas de futuro. Apesar de toda a incerteza, o futuro exige que façamos um regresso às atividades presenciais. Com gradualismo, progressivamente, com segurança, certamente, mas necessitamos de regressar as atividades presenciais. Elas são a essência da nossa atividade e é com elas que a Universidade poderá cumprir a sua missão. As metodologias de ensino à distância, utilizadas pela primeira vez em larga escala, não apenas no ISCTE, mas em todas as instituições de ensino superior no país e no estrangeiro, continuarão, certamente, a fazer parte das nossas vidas. Ajudarão, certamente, à resolução de vários problemas, mas elas não são o essencial da nossa atividade. Elas são complementares à nossa atividade. Não podem ser o centro da nossa atividade. Precisamos de ter os nossos estudantes de volta ao campus e de desenvolver com eles as atividades necessárias ao cumprimento da nossa missão. É com esta perspectiva que gostava que começássemos a preparar o futuro. Ajudarão, certamente, a nossa atividade.